Olá meus queridos, prazer, estamos aqui de volta ao nosso canal Pensamento Vivo, trazendo novamente aqui breves considerações a respeito do livro de provérbios e eu quero convidar você que ainda não assistiu os outros vídeos a respeito do livro de provérbios, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link que vai te levar direto a todas as considerações que nós fizemos do livro de provérbios desde o capítulo 1 até o capítulo 14. Hoje nós pretendemos fazer aqui nesse vídeo uma breve análise, uma breve observação, claro que de uma forma tanto quanto até superficial devido a profundidade dos assuntos, então em pouco tempo não conseguimos abranger como deveria todos os assuntos aqui do livro de provérbios capítulo 15. O capítulo 15 de provérbios contém 33 versículos e nós vamos aqui pincelar alguns pontos para a nossa instrução, para nos ajudar a analisar alguns pontos que podem ser úteis para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Então os versículos 1, 2, 4 eu selecionei assim de forma intercalada, mas por assunto, que estão mais ou menos relacionados uns com os outros. Então os versículos 1, 2, 4, 7, 23 e 28 estão nos falando aqui a respeito da importância de nós termos sabedoria na maneira como nos relacionamos com as pessoas no que diz respeito a nossa fala, a maneira de falar. Então por exemplo, o versículo 1 diz que a resposta calma, aplaca a ira, abranda a ira. Às vezes uma pessoa vem toda agressiva, etc e tal, quando nós chegamos brandamente para falar com a pessoa, mas não de outra face, por assim dizer, chegamos de forma branda, isso pode aplacar, diminuir o impulso daquela pessoa, ao passo que o contrário, se nós jogarmos mais lenha na fogueira, a pessoa pode ficar mais inflamada ainda, se jogarmos combustível ali. Então uma resposta calma, aplaca a ira, abranda a ira. A palavra dura atiça o furor. A língua dos sábios destila o conhecimento e a boca dos insensatos fervilha de estupidez. Contrasto, né? Entre uma pessoa ponderada, de discernimento, uma pessoa que tenta resolver os problemas ao invés de ficar alardeando, aumentando os problemas cada vez mais. O versículo 4 diz, a língua purificadora, pacificadora, aliás, é a árvore da vida, mas a ambiguidade quebranta o espírito. Então, se nós formos pessoas pacificadoras, aquelas que buscam estabelecer a paz, buscam manter a paz, nós vamos ser árvores de vida, nós vamos ajudar a construir, ajudar a crescer, né? A ter um ambiente melhor, produtivo, quer seja no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, onde for. No 7 diz que a boca dos sábios espalha conhecimento. O coração dos insensatos não é reto. Então, se nós formos sábios, sábios, né? Tivermos sabedoria, o acúmulo de conhecimentos que são valiosos e a aplicação correta deles, o que significa, então, a sabedoria, o nosso conhecimento vai se espalhar para outros, né? Nós vamos contribuir para o crescimento, não só intelectual, mas em outras áreas, na vida de outras pessoas. O versículo 23 diz que cada um se alegra com a resposta que dá, mas a palavra oportuna, ou falada no tempo certo, é melhor. Então, saber a hora certa de falar, existe o momento certo de falar e de ficar quieto, de ficar calado. Eclesiastes, capítulo 3, fala isso, né? Há tempo para tudo. Há tempo para falar e há tempo para ficar quieto. Então, é importante nós sermos, como diz também o livro de Tiago, se não me engano, capítulo 1, acho que o versículo 19 em diante, que diz, seja rápido no ouvir, o vagaroso no falar. Então, nós devemos ser rápidos no ouvir e vagarosos no falar, não que não devamos falar, mas que nós devemos ponderar as coisas, analisar, tentar entender o lado da outra pessoa, do nosso interlocutor, por que ele está falando daquela forma, o que ele está dizendo, qual é o significado disso, o que está motivando, talvez, essas palavras, né? O 28 diz que o coração do justo pensa antes de responder. Já a boca dos ímpios transborda a maldade. Então, se nós formos pessoas ponderadas, justas, com sabedoria, de discernimento, nós vamos ponderar, raciocinar, pensar, antes de dar uma resposta precipitada, porque a palavra, uma vez falada, não volta. Não tem como, né? Mesmo que tenhamos falado irrefletidamente, aquilo que saiu pode causar danos irreparáveis. Do versículo 5, eu selecionei aqui em diante alguns versículos que estão relacionados com a importância de aceitar a correção, a disciplina, a boa instrução para o nosso crescimento. O versículo 5 diz que um insensato despreza a correção do seu pai. E a geração que nós estamos observando crescer hoje é uma geração que, infelizmente, vai nos trazer problemas terríveis, mais do que já estamos enfrentando no futuro, porque os pais de hoje vivem numa cultura onde a disciplina é desprezada. Os filhos não são disciplinados como deveriam. Talvez você já tenha visto pais dizerem para os filhos assim, quando estão principalmente em ambientes públicos, né? Não mexe ali não, porque o moço vai brigar. Já viu isso? Ó, o guarda está te olhando. Ó, o moço, moço, briga com ele. Ou seja, os pais não têm capacidade de disciplinar os filhos, não têm competência para isso, porque eles também não foram bem disciplinados ou não desenvolveram isso. E aí eles transferem a responsabilidade de disciplinar os filhos para os outros. O moço vai brigar. O moço está te olhando. Olha o guarda, vai te prender. São características de pais incapazes ou despreparados para educar os filhos. E o resultado é que esses filhos não vão respeitar os pais. Eles vão crescer insolentes, insensatos. E o resultado disso é a geração pior ainda, que virá mais à frente. No 5 ainda diz que quem aceita as advertências torna-se ajuizados. Então, quando nós disciplinamos ou aceitamos a disciplina correta, adequada, não é disciplina qualquer, é disciplina adequada, de quem tem a responsabilidade e a autoridade para aplicá-la. Então, isso nos faz nos tornarmos pessoas de bom juízo. O versículo 10 é que a advertência desagrada a quem se desvia do caminho reto. A pessoa que não está disposta a se ajustar, ela não aceita ser disciplinada. Quem detesta as repreensões acaba perecendo, diz o versículo 10. O 12 fala do insolente, aquela pessoa desrespeitosa, que descaradamente desrespeita a autoridade. Esse não gosta de quem o repreenda. Ele não vai à procura dos sábios. Ele prefere viver na gandaia, fazer aquilo que bem entende, ao Deus dará. Não prestar contas a ninguém, a nada e a ninguém. O 14 diz que o coração do sábio procura a instrução, procura a disciplina, procura aprender, procura saber o que é certo, o que é errado, procura saber seus limites, quais são as leis, as leis do trânsito para respeitar, olhar os sinais, procura ver qual é a cultura em que ele está vivendo, quais são as regras de cultura do país ou do ambiente onde ele vive. Nem em todo lugar nós devemos nos comportar da mesma forma como no lugar onde nós nascemos. Existem culturas diferentes e determinadas ações na nossa cultura pode ser um desrespeito em outros lugares. Então o sábio procura a instrução, a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. O 20 diz que o filho sábio alegra o pai, é verdade, né? Quando você vê aquele filho que cresce, obediente, respeitoso, não insolente, não aquela pessoa que vive sendo chamada atenção indevidamente, o filho sábio alegra o pai, os pais no caso. O insensato despreza a sua mãe, despreza os seus pais, de modo geral, porque a sua insensatez é um desrespeito para com seus pais. E os pais que não foram competentes em educar os filhos ou não fizeram a sua parte, vão sofrer essa vergonha, com certeza. O 32 diz que quem rejeita a correção odeia a si mesmo. Quem atende às repreensões adquire autocontrole. Então as correções que nós queremos primariamente estar recebendo são as correções que vêm da palavra de Deus. Não é da ideia de pessoas que criam suas regras pessoais, mas principalmente a da palavra de Deus. Essa é a repreensão do nosso pai. Essa nós devemos sempre aceitar sem questionar. Raciocinar, apoderar dentro daquilo que é razoável. Agora, as leis do país onde nós vivemos, nós devemos procurar entendê-las para saber respeitar. Se não concordamos, existem áreas onde nós podemos pleitear os nossos direitos. O 31 diz que o ouvido que escuta repreensões, que escuta no sentido de acatá-las, repreensões salutares, terá o seu lugar no meio dos sábios. Então uma pessoa que age assim, com certeza, é uma pessoa que está buscando a sabedoria. O versículo 17 nos fala uma coisa interessante aqui. Mais vale um prato de verdura com amor do que com ódio um boi gordo inteiro. Às vezes a pessoa pode ter riquezas, pode ter lá um monte de gente, um monte de bens materiais, mas vive uma vida turbulenta onde não existe amor. Uma família dividida, egoísta, egocêntrica, onde as pessoas são materialistas, não dão atenção e carinho para os membros da família. Adianta alguma coisa isso? De forma duradoura ou de uma forma que complete as nossas necessidades emocionais? Não sai para nada, né? É melhor, diz o texto, viver talvez com pouco em sentido material, mas onde existe amor. Por isso que nós vemos, às vezes, pessoas com poucos recursos financeiros terem famílias muito felizes, porque eles vivem felizes, unidos. Em contrapartida, vemos pessoas que têm muito em sentido material e são infelizes. O problema não está no quanto de material que eles têm, mas onde eles dão, onde eles entregam a maior carga da sua atenção, do seu valor. Embora possa também existir famílias com poucos recursos financeiros e serem também divididas, e famílias que sejam muito bem abastadas e muito bem unidas no amor. O 21 diz que o sem juízo está contente com a sua insensatez, mas quem é prudente mede os seus passos. De novo, trazendo aqui a importância de sermos pessoas prudentes, ajuizadas, moderadas nos nossos hábitos, observadoras, calcularmos o futuro. O 22 diz que sem deliberação os projetos fracassam, ou há frustração de planos quando não há uma análise, uma conversa confidencial, uma conversa sobre os assuntos. Então, por exemplo, no matrimônio, é importante que os cônjuges conversem entre si, determinem, façam seus planos, projetos, ao invés de um decidir e depois comunicar ao outro, depois que já está decidido, isso pode haver frustração de planos em empresas onde existe uma sociedade onde tem lá os sócios com poderes equivalentes, não majoritários. Quando um decide ir nas costas do outro e às vezes aquilo vem à tona, o resultado pode ser frustrante e até destruidor para a empresa. Mas quando eles conversam, são abertos, são francos no falar, aí sim, as coisas podem se concretizar, diz aqui Provérbios capítulo 15, versículo 22. O versículo 27 fala sobre a avareza. Quem se deixa levar pela avareza arruina a própria casa. Uma pessoa que é avarenta, mão de vaca, no dito popular, uma pessoa mesquinha, pão dura, que não quer dividir, que não gosta de contribuir, não gosta de ajudar o próximo, de dar de si ou ajudar os outros. esse arruina a sua própria casa, a sua própria vida. E quem rejeita ou subua nos viverá. As pessoas que não vivem de forma desonesta, pessoas que vivem de forma honesta, segundo as leis, segundo os princípios corretos de moral, de ética, essas pessoas vivem felizes, porque elas têm a consciência tranquila e certamente a aprovação do nosso Criador. Com certeza, aqui são apenas alguns pequenos detalhes. O livro de Provérbios é muito rico em informações e, mais uma vez, não arranhamos nem a superfície do capítulo 15 do livro de Provérbios. Eu convido você a ler o capítulo 15 de Provérbios, ler todos os livros de Provérbios, Provérbios inteiros, sem enjoar. Eu gosto de ler. Provérbios é um dos livros que eu mais leio constantemente, vez após vez, mesmo lendo outros livros da Bíblia, mas Provérbios está sempre ali entre os principais, para mim, pessoalmente. E eu convido você a fazer isso, ler o livro de Provérbios, que faz parte de toda a Escritura que é inspirada por Deus e proveitosa para nos ensinar, para endireitar as coisas, para nos dar disciplina, para nos ajudar a sermos completamente equipados para fazer a obra de Deus. Foi um prazer considerar com vocês, então, capítulo 15 do livro de Provérbios, um livro de sabedoria. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.